Bom dia pessoal, seja bem-vindo ao canal do S10 Piseiro Daniel falando mais uma vez Olha essa executiva aqui que eu tenho hoje pra vocês Vamos falar dessa máquina Já segue lá no Instagram As fotos dela já estão no Instagram lá Pra você seguir Lembrando que tem desconto Pra você que é inscrito do canal aí Vamos dar uma olhada nessa máquina aqui de pé Olha as gradinhas aí Zerada Tarol de milha Executivo 2011 Você aí que tá querendo comprar uma Executivo A hora é agora Olha o estado dos pneus dela Pneu 24570 Roda 16 Estrivo lateral Vamos dar uma olhada aqui em cima dela Rack de teto Lona marítima Agora vamos passar pro lado de dentro dessa máquina Não se esqueça que no final do vídeo Vai ter vídeo de outro veículo aí Pra você tá assistindo aí pessoal É só continuar assistindo de outros veículos aí Que você vai ter no final do vídeo Tem outros vídeos Engate Puxar a carretinha Vamos olhar o bagageiro dela aqui Olha só o bagageiro dessa máquina Lacrezinha original Lembrando que vamos pegar o seu veículo aí na troca Pode ser de qualquer lugar aí do Brasil Pega o seu carro na troca Financiamos o restante Já pega meu telefone aí 99236671 Me liga aqui agora Já reserva essa máquina pra você Executivo 4x4 Diesel Olha o pneu traseiro Pneu traseiro dessa máquina Tá com estepe Três meses de garantia Pega seu veículo na troca O jeito de ficar melhor pra você No dinheiro Vou falar o preço no decorrer do vídeo Você aí que tá querendo o Executivo Vamos passar pra parte dentro aqui agora Executivo Diesel 2011 4x4 Tudo funcionando Vamos passar aqui pra parte dentro dela Olha a porta dela aí Retrovisor elétrico Cromadinho Vidro nas quatro portas Trava Chave de ligar e desligar o farol Farolete Tudo funcionando Está com 157 mil quilômetros rodado E 388 Abriu a porta A luzinha já acende Olha o banco elétrico Regulagem do banco Banco de couro Lembrando que essa é uma Executivo 2011 Regulagem Regulagem no volante Sonzinho pra você ouvir aí Suas musiquinhas viajando 4x4 Diesel Câimbo de 5 marchas Olha como tá completo Essa Executivo Diesel 4x4 Já Me chama aí no meu WhatsApp Instagram Vamos olhar aqui Ó A levantou A luzinha acendeu Console Olha o teto dessa caminhonete Zero Traz aqui Você que tá querendo comprar essa máquina aqui Já entra em contato no WhatsApp 99236671 S10 Executivo Diesel 4x4 Macaco Chave de roda Vamos passar aqui pro outro lado dela Pessoal Porta traseira dela Do lado direito Cinzeiro Trava Nas quatro portas Vidro elétrico Nas quatro portas A janelinha aqui No vidro traseiro Lembrando que essa é uma caminhonete muito ecolômica Tanto na parte de consumo de combustível Como na parte de manutenção É uma das caminhonetes com a manutenção barata É a S10 Olha essa máquina aí pessoal Nós vamos dar uma partida aqui agora Pra ver o barulho desse motor Diesel 4x4 Executivo Vamos dar uma partida aqui no motor dela agora Olha o motor Toda essa máquina aí Ar-condicionado Gelando Tudo funcionando Bateria Moura Executivo 4x4 Já se inscreve no canal Porque senão você perde toda a novidade 4x4 Executivo Diesel 2011 2011 Ó o barulho do motor da nave Motor MWM Motor MWM E é isso aí pessoal Deixa o like aí Já se inscreve no canal Porque senão você vai perder todas as novidades Porque senão você vai perder todas as novidades Se você não for inscrito no canal Você vai perder essa novidade assim ó Executivo 4x4 Diz Pra você que tá querendo comprar essa máquina aí hoje 79 mil e 900 79 cento Se você for inscrito no canal 79 mil hoje essa máquina Você que já é inscrito no canal aí Eu vou dar uma promoção pra você aí Já vem buscar Nós vai pegar seu carro no negócio E vamos financiar o restante No dinheiro Do jeito que você quiser 79 mil Já tirei 900 aí Só se você for inscrito no canal S10 Piseiro E as fotos já tá no Instagram